Oi, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô mostrando pra vocês a minha casa. Agora pela manhã. Ontem eu tive um dia muito cheio, não parei em casa. Ficou tudo uma bagunça. Tô mostrando pra vocês o estado que tá aqui, ó. A cerveceira que eu tenho pra cuidar. Tô aqui batendo roupa no tanquinho. Eu vou torcendo ali naquele tanque. Depois eu coloco os baldes ali e vou enxaguando. Pra poder apanhar no varal. Olha aqui pra vocês verem, ó. Muntei dois meses com o carpe aqui. Olha o tamanho do mato que já tá aqui no meu quintal. Essa partezinha aqui, ó. Verão na calçada. Essa lateral. Daqui pra lá. Eu já comecei a carpear. Já pra ficar pedindo. O sol não vai dar pra vocês verem bem, mas... Aqui tinha pedra. Eu tirei as pedras. Um pouco assim. Enrapei. E puxei pra cá, ó. Montou elas tudo pra cá. E aqui eu comecei a fazer um... Um jardinzinho. As plantinhas estão bem pequenininhas ainda. Olha. Ela já tá muito pegadinha. Em cima das pedrinhas. E aqui tem um pé de limão. Essa árvore aqui. Um pé de limão. E aqui embaixo dele. Que é um pneu, né? Que tá em redor dele. A minha cunhada plantou bastante mudinha de flor, ó. Pra mim. Só que aí eu tenho que arrumar um... Um adubo pra tá colocando nelas, né? E aqui dá pra vocês verem melhor. E a areia que eu vou... Fazer umas construçãozinhas lá no fundo, né? Aqui eu tenho um pé de boldo. E um pé de... Aqui no Mato Grosso o povo conhece essa folha roxa aqui, ó. Como terramicina. Terramicina, ela é boa pra machucadura. É bom pra tomar. E o boldo, ele é bom pro estômago. Eu tô com as mudinhas de hortelã. Tá bem pequenininha também. Foi plantada agora. Essa é outra qualidade de hortelã também. Aqui tá uma novidade que eu queria mostrar pra vocês, ó. Meu irmão fez a cobertura pra me lavar a roupa. Ó, pra vocês verem. No outro vídeo que eu mostrei pra vocês. Eu lavo a roupa no sol, né? Então, agora ele fez uma arinha pra mim, ó. Um pedaço só. Porque não deu pra fazer tudo. Porque não tinha madeira. Ele emendou as madeiras. E fez uma arinha pra mim poder lavar a roupa na sombra, ó. Ficou bem boazinha mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Ele emendou, ó. As madeirinhas. Pra poder dar. Porque não dava. Ele cortou essas daqui que era a viga. Caibro. Ele cortou no meio. O monstro ferramenta cortou no meio pra fazer a... As vigas, né? E deu certo lá pra vocês verem. Foi tudo cortado. Tadinho. Ele teve muito trabalho pra fazer. Mas, graças a Deus, ele conseguiu fazer minha arinha, ó. Eu fiquei muito contente, sabe? Porque agora eu tenho sucesso. Posso lavar a roupa a qualquer hora. Continuando o vídeo aí. Agora eu vou lavar as casilhas. Eu tenho que acelerar, porque a tarde eu vou trabalhar fora. Só posso ficar aqui em casa quase na parte da manhã. Tenho que fazer almoço. Estou lavando roupa. E limpando casa. Assim, tá limpadinha básica, né? Quem trabalha fora sabe como que é. E a partir da semana que vem, eu vou trabalhar das seis às seis. Vou trabalhar das seis às dez. Aí eu vou vir pra casa, vou fazer meu horário de almoço. E vou retornar pro trabalho. E vou tá saindo só às seis da tarde. Então, assim, minha vida vai ser bem acelerada. Vou ter muito trabalho, uns finais de semana em casa pra fazer. A minha filha ajuda também um pouquinho. Mas ela tá passando por um momento meio difícil na vida dela agora. Mas eu vou falar sem me ajudar com o que pode. E aí Vamos lá. Vamos lá. Jogar nas calçadas. Vou aproveitar tudo essa água. Até quando ela não tá muito suja, até dá pra limpar a casa, tudo nela também. Muito bom. Pra reutilizar a água. É uma economia de água. Então, a água aqui pra gente é muito caro, porque a gente paga a rede de esgoto também, né? Então, eu economizo bastante aqui nessa parte aqui do canquinho. Aí, eu lavo roupa assim umas três, quatro vezes na semana, podendo juntar muito. E aí, a gente monta um pão de bom aqui, ó. Olha o tamanhozinho do botezinho. Aí, tem que estar ajudando tudo alto pra poder ter esgoto. E aí, pra mochão aqui não é suficiente, né, gente? Pra ter esgoto aí. Ó, pessoal. A água que eu tô compreendendo da roupa. Agora, eu venho pra limpar aqui, ó. Depois, pega uma água limpa pra tá encagoando, né? Mas, essa aqui não dá pra tirar a sujeira, ó. Já tem bastante coelho aqui. Aí. Essa aqui não dá pra tirar o grosso do canto, como se diz. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é faxina, eu tô com uma encadinha básica mesmo. Porque, como eu disse a vocês, a tarde eu tenho faxina das 18h da tarde. Então, agora eu vou ter umas nove horas de balão. E aí, eu vou ter um arrojadinho, porque eu vou ter um arrojadinho, porque eu vou ter um arrojadinho. Ó, pessoal, agora eu vou colocar um perfeito. Não, não, gente. E aí, eu vou secar. Gosto bastante secar, porque eu tô comprando aqui, que ele abipou bastante a água. Seca bem mais rápido. Esse desinfetante aqui, ó, pessoal. Eu que ganhei com o arrojadinho. Pensa um desinfetante bom. Muito cheiroso. Aí, depois que eu lavo assim, eu gosto de jogar um pouquinho, passando o pano. E daí, esse traçado fica bem cheirosinho. Ou, se não, se você for passar, ele também pode estar colocando um balde com água, né? Pra, quando vai enxaguar, ele pode estar jogando na água. Do caso mesmo aqui, eu já prefiro jogar aqui mesmo. Diretamente no chão. Pessoal, agora eu coloco assim, ó. Como eu tô sentindo livre, ó. Eu só tiro a roupa assim, ó. Pra ficar mais fácil. Aí, eu deixo ela escorrer um pouco. Aí, depois, a hora que eu corcender, eu vou espremir. Eu deixo ela dar uma escorrida boa aqui, ó. Aí, daqui uma meia hora, eu acabo de espremer na mão e estendo. Aí, eu já terminei aqui. Vou deixar um pano de chão no molho, pra bater de novo. E aqui dentro já terminou o chão. Agora, vamos fazer o almoço. E é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar a sugestão de vídeo, pra mim fazer aqui em casa, ou indo com o mercado, algum lugar assim, com as crianças, com os amigos dos meus filhos, pode estar deixando aí. A minha casa sempre é cheia de amigos dos meus filhos. Aí, eu vou estar trazendo vídeos pra vocês. Nas casas do meu trabalho, não posso estar gravando, pessoal. Por causa que lá, eu nem tempo de mexer no celular, não tenho, né? Mas aqui em casa, eu posso estar mostrando sempre as minhas rotinas aqui de casa, com a família, pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um abraço. Você que assim, trabalha como eu, cuido dos filhos da casa, trabalha fora, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo, se vocês puderem. Agradeço a todos. Um abraço. Fiquem todos com Deus.